Música A Assembleia Legislativa retoma os trabalhos da campanha Ceará Sem Drogas. Projeto de lei quer garantir o cumprimento dos prazos dos imóveis comprados na planta. Crise hídrica cresce e anunciará os investimentos em geração de energia eólica. E a Etufol alerta a população para resgatar os objetos perdidos nos terminais de ônibus. Agora, no primeiro expediente desta terça-feira, 3 de novembro de 2015. Música Bom dia. A Assembleia Legislativa retomou os trabalhos da campanha Ceará Sem Drogas. O ex-jogador de futebol, Walter Casagrande, contou um pouco de sua história de superação e sua luta contra a dependência química para os estudantes do município de Aquirais. A oitava edição da campanha Ceará Sem Drogas foi realizada na escola Laís Cidrin Targino, no município de Aquirais. O ex-jogador de futebol, Walter Casagrande, contou a experiência dele com as drogas e respondeu a diversas perguntas dos jovens que lotaram a quadra da escola. A população brasileira não sabe o que é dependência química, ela não sabe quais são as reações das drogas. Os pais, principalmente em cidades mais isoladas, não sabem como perceber que o filho está mudando de comportamento. Ou se percebe, acha, tem aquele negócio, é marginal porque usa droga, é bandido, é um vagabundo. Ou então é o jeito dele assim mesmo, não é. Dependência química é uma doença, gente. Para estes adolescentes, iniciativas como essas da Assembleia são importantes para alertar as pessoas sobre os riscos e as consequências do uso de drogas. É um vício que é bom, mas é um vício falso. É um prazer falso, mas que só traz, como é que eu quero dizer, é prejuízo e infelicidade para a pessoa mesmo e para a família. É bom para os adolescentes de hoje não entrarem nas drogas, né, porque a maioria estão entrando nas drogas e essa campanha é muito boa. É importante influenciar os jovens a não usar drogas, a não entrar no mundo do crime. Alguns pais também participaram na palestra. Ednardo diz que sempre conversa com a filha sobre dependência química. E hoje trouxe o sobrinho de 11 anos para o evento para começar a conscientizá-lo. Eu acho que é uma coisa muito importante para os nossos jovens, principalmente eu tenho uma filha, também já sou avô, né, tenho uma filha de 18 anos, sempre conversei muito com ela, graças a Deus. No mundo que nós estamos é muito difícil a gente conseguir dobrar, tirar nossos filhos, nossos sobrinhos, essas pessoas que a gente gosta, né, no meio dessa complicação que é as drogas. A campanha Ceará Sem Drogas já foi promovida em vários municípios com o objetivo de mobilizar os cearenses em torno da prevenção e do enfrentamento às drogas. A iniciativa já mostra resultados. Nós tivemos agora na Assembleia da Terceira, Missosa Sem Drogas. Nós tivemos na Missosa, você foi para lá, os próprios estudantes, os prefeitos, os vereadores, criaram lá esse conselho que foi criado aqui também hoje no Aquiraz e além do mais os jovens estão visitando os outros jovens, as outras escolas e levando a palestra que o Casa Grande fez lá na Missosa. Para o prefeito de Aquiraz, além de prevenir o uso das drogas, é necessário fazer um trabalho de reintegração social com o dependente químico. O dependente químico, ele atinge o seu corpo, a sua mente, mas ele atinge fundamentalmente a sua família. A família está ocupada com ele, ela sofre com ele. Dói na alma de um pai e de uma mãe, vê o seu filho naquele caos. Com a crise hídrica instalada em todo o país, a geração de energia eólica se apresenta como uma alternativa viável para atender a essa demanda. No Ceará, esse segmento tem potencial para se desenvolver e cresce a cada ano. No alto das dunas está todo o potencial cearense de produção de energia eólica. Esta fonte já representa 30% do consumo total do Estado. E no acumulado deste ano, a geração de energia registrou alta de 9% em comparação com o mesmo período do ano passado em todo o Estado. E quase 28% foram produzidos pelas usinas eólicas, o que corresponde a uma crescima acima de 42% na produção energética. Essa é uma participação expressiva e, naturalmente, não é apenas aqui no Estado do Ceará, porque o grande potencial de energia eólica brasileira está no Nordeste. Ceará e outros estados estão dando realmente uma grande contribuição para amenizar essa questão de geração hídrica, essa crise de geração hídrica que nós estamos vivendo atualmente. Enquanto a participação da energia hidrelétrica do país está caindo, A eólica se encontra em ascensão, apresentando um aumento maior que 90% no acumulado do ano em todo o Brasil. Isso acontece porque estão entrando em operação muitos parques eólicos, principalmente na região Nordeste. Há exemplo desse aqui, no município de Aquiraz, no Ceará. Ainda assim, hoje as fontes energéticas mais utilizadas são as de origem fóssil, carvão mineral, petróleo e gás natural. O agravante é que, além de intensificarem os problemas ambientais, essas fontes de energia vão se esgotar da natureza. Por outro lado, a eólica é considerada a fonte mais limpa do planeta, sendo obtida por meio do movimento do vento, que é captado por hélices ligadas às geradoras. Para explorar toda a capacidade de ventos do Estado, antes, será necessário investir em sistemas de transmissão, porque os atuais não comportam mais a cobertura de novas usinas eólicas. Que hajam construções de linhas, subestações, para que os investidores retornem. O Ceará é um Estado que gera o maior fator de capacidade dentre os Estados nordestinos, e estamos preparando essa condição elétrica para que a gente volte de novo a figurar como o principal gerador de energia. Aqui no Ceará, clientes com débito na conta de energia terão uma oportunidade para quitar suas dívidas com a Coelci. De hoje até o dia 14 de novembro, a empresa vai realizar uma feira de negociação nas lojas de atendimento. A repórter Camila Carvalho tem mais informações ao vivo. Bom dia, Camila. Bom dia, Tiago. Durante o feirão de negociação, a Coelci vai oferecer opções diferenciadas de parcelamento, de acordo com as condições de cada cliente. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o gerente de serviços ao cliente da Coelci, Ranier Lima. Que tipo de condições diferenciadas vão ser oferecidas aos clientes? Bom dia. Bom dia. O principal diferencial desse nosso feirão vai ser a negociação sem juros e multa. Ou seja, o cliente vai poder pagar sua dívida histórica. E aí, como você bem falou, a gente vai poder fazer as condições diferenciadas por cada cliente. E por que realizar esse feirão? Olha, nós tivemos esse ano aumento de tarifa. Nós tivemos a bandeira vermelha que nós ainda estamos com ela. E tivemos vários clientes que perderam baixa renda. Então, por tudo isso, a gente está fazendo a nossa segunda edição do nosso feirão este ano ainda. Os interessados devem levar que tipo de documento? Devem comparecer onde? Como deve ser feito esse trabalho? A nossa proposta é para aqueles clientes que estão com dívida acima de 60 dias. E ainda, para os clientes que perderam baixa renda este ano de 2015, ou que ainda estão com baixa renda, mas estão com dívida acima de 30 dias, a gente está fazendo esse feirão, essas negociações. E para fazer as negociações, basta levar o CPF e uma conta de energia. Tem algum telefone para pegar informações? Através do nosso 0800. 0800-2196. E no caso, essas condições de parcelamento, como é que vai ser feito? Olha, as condições, elas são específicas para cada cliente. Então, a gente pode chegar no máximo a 60 meses, dependendo do tempo que esse cliente está com dívida conosco. Mas, cada cliente tem um valor diferenciado. O feirão vai ser realizado em todas as lojas da Coelze? Todas as lojas do Estado, todas as lojas, obedecendo o seu horário de funcionamento, estão aptas a fazer essas negociações. Obrigada pelas informações. Então, esse feirão, como ele mesmo falou, está sendo realizado em todas as lojas até o dia 14 de novembro, quando for em dias úteis, dias de segunda a sexta-feira, de acordo com o funcionamento de cada unidade. E aos sábados, nas seguintes lojas, no Carlito Pamplona, no Centro, em Messejana e no bairro Parangaba. Com você, Tiago. Obrigado, Camila.